Olha, pelas fotos eu já fiquei com medo, pelas fotos E não me vem com esse mimimi de preconceito, que eu não gosto nem dessa palavra Eu não gosto nem dessa palavra, isso só cola na novela, essas palavrinhas Preconceito! Na novela, aqui não cola não, é proibido falar isso aqui Eu duvido, eu duvido, eu dou, a senhora ou o senhor Indo a noite pra uma farmácia, comprar o remédio pra sua mãe, pro seu filho, pro seu irmão E dar de cara com uma desgraça dessa e não ter medo Ele parece um ET, não é? Vai, veja, vai Não parece um ETzinho, de vaginha? Vai Olha a cara dele Isso fuma uma maconha, isso mastiga maconha Isso usa maconha em vez de orégano em cima da pizza Mostra o outro, mostra o outro, por favor Mostra o outro Eu duvido, olha, olha, pela cara, olha Esse é o que morreu, não é? Esse é o cadeirante Tenha dó não, viu? Já tinha passagem também Sofreu um monte de tiro atentado, agora foram buscá-lo Foi a conta, chegou agora Olha o outro, olha o outro Eu duvido a senhora ou o senhor Chegando em casa e tá um cara desse na tua porta, parado, você não... Some! Já tem cara de ladrão, olha Já nasceu, já nasceu com espírito de ladrão Já tem cara de ladrão Ele tem o alvará pronto, ladrão Ele já tem o alvará, ladrão A polícia pegou Quer apostar que até junho O mesmo repórter vai entrevistar os dois na rua? Escreva